Jogando futebol, eu joguei no Barcelona, na época que Messi, Messi era pequeno, ele não conhece, não conhece futebol, eu joguei no Barcelona 4 anos, legal Então você já correu o mundo aí, eu já viajei 75 países, falo inglês, francês, espanhol e português, estou aprendendo italiano Não, italiano não, gente, é um pouco italiano, capite muito, italiano Você está jogando, não, eu parei, estou aposentado igual o outro, agora estou aposentado, mas eu antes trabalhava menos, agora estou trabalhando muito